Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer esse vestido que eu tirei a modelagem e a inspiração dessa foto aqui e esse é um vídeo da parceria, então vai ter também aqui embaixo o link do canal das meninas pra vocês verem o que elas fizeram também Bom, eu fiz esse vestido e eu não sou tão boa assim com modelagem, eu vou mais na tentativa e erro então eu fiz e tiveram alguns defeitinhos, porque eu não tinha feito teste antes, eu fiz já direto filmando pra vocês mas durante o tutorial eu vou contar pra vocês como evitar esses erros que eu fiz eu depois consertei, tive que desmanchar algumas coisas pra poder arrumar, mas aí eu vou contando pra vocês não cometerem os mesmos erros que eu, tá? Então é isso, eu espero que vocês gostem e vamos pro tutorial Pra começar a fazer o vestido eu vou pegar o meu molde base de blusa, se você não souber como fazer eu vou deixar o link aqui embaixo e vou carretilhar ele em outra folha Eu só tô copiando até a cintura, porque o meu vestido vai ter um recorte e eu vou precisar mesmo só até a cintura Agora eu vou fazer uma transferência de pence, então eu vou fechar essa pence do ombro E eu vou fazer um risco a partir daquele ponto do final da pence, ali na minha cava, pra poder abrir e assim transferir a pence Aí depois que a pence é formada eu vou completar com papel e fita crepe e eu vou deixar ela fechada pra gente poder fazer as alterações pra depois eu fazer a linha da cava de novo com a pence fechada Sempre que eu for fazer alguma blusa, algum vestido que seja sem manga eu vou subir ali 2cm no final da cava, pra ela não ficar sobrando Aí eu tô acertando ali a linha do ombro e vou deixar, diminuir 2cm e depois vou marcar 3cm que vai ser a largura da minha alça Eu vou deixá-la bem próxima do ombro que eu quero que fique mais estilo canoa Então depois que eu fiz ali então a linha da cava de novo, eu passo a carretilha e retraso que vai ficar com um biquinho assim na pence pra na hora de costurar ele ficar certinho Agora eu também tô retraçando ali o decote E aí a minha blusa deu defeito nessa parte, você precisa tirar meio centímetro ali pra ela não ficar sobrando tanto Agora eu só tô acertando ali as laterais, eu deixei com 1cm de folga E agora eu vou passar só a costura nele todo, 1cm de costura Agora pra parte das costas eu vou também subir 2cm ali na cava Vou fazer a mesma coisa no ombro, tirar 2cm, depois pôr mais 3cm da largura da alça Aí eu retraso a linha da cava e eu só risquei aquela outra pra não me confundir Ali no decote das costas eu vou descer 2cm e vou retraçar ela E agora a gente vai colocar o detalhe das costas que vai ser aberta Ali então descendo na cava eu vou descer 4cm No decote eu desço 3cm e ali no final eu vou subir 4cm E aí eu vou entrar mais 4cm ali na cava pra poder fazer o desenho Então essa parte de baixo vai ficar reta e a parte de cima ela é mais arredondada Igual eu tô fazendo aqui no vídeo E agora eu tô colocando 1cm de costura na volta toda Eu acabei colocando esse papel a mais e colocando mais pra poder fazer o acabamento Mas pra ser bem sincera nem precisa, você pode deixar só 1cm de costura mesmo, tá? Tanto que no meu até sobrou e eu tive que tirar fora Então só deixa 1cm de costura aqui e já vai dar tudo certo Agora eu vou dobrar no tecido, vou cortar A frente eu vou cortar ela inteira E as costas não tem problema, ela pode ser separada porque ela vai ser dividida em duas partes Aí eu tirei a minha saia, eu peguei a largura mesmo do tecido E só coloquei a altura que eu queria da saia e cortei Pro acabamento, como eu não tinha tecido suficiente pra poder fazer duas vezes a frente e as costas Eu preferi fazer ele as costas inteiro e a frente fazer com revel Então eu cortei outra vez duas das costas E pro revel eu coloco ali o meu molde E aí eu vou cortar em volta ali, nesse caso, do decote E eu vou deixar ali mais 3cm pra poder fazer o acabamento E pras cavas na frente eu vou fazer a mesma coisa Só que lembrando de fechar a pence na hora de traçar Pra começar a costurar, eu vou começar pelas pences Eu vou marcar fazendo um pique E ali nas pontinhas eu costumo colocar o alfinete E depois virar do outro lado e marcar com uma caneta ou com giz E aí eu fecho e vou costurar essas pences Aí eu já alfineto tanto a pence da frente quanto a pence das costas Se você é iniciante na costura, eu te aconselho a fazer isso Fazer um risco na direção que você tem que costurar pra poder ficar mais fácil Pra pence ficar certinha Você faz primeiro um pontinho, uns pontinhos bem pequenos ali no começo Bem rente mesmo a dobra E depois termina ela Agora eu vou colocar a parte das costas O lado direito do tecido com o lado direito E eu vou costurar A cava, o decote e ali as laterais Sem costurar a parte do ombro Aí eu tô dando uma acertadinha, né, no tecido que tem a mais com a tesoura E vou dar uns piques nas partes arredondadas E ali na pontinha eu sempre costumo tirar essa ponta Pra na hora de virar ele ficar certinho O revel da parte da frente eu coloco assim, direito com direito E faço uma costura reta Eu também dou uns piques nas partes mais redondas Pra poder ficar mais bonito na hora de virar Aí depois eu coloco assim pro outro lado e viro duas vezes E prendo com o alfinete e passo uma costura E aí eu vou fazer a mesma coisa com a cava Agora eu vou desvirar a parte das costas Com a ajuda de uma tesoura eu vou apertar ali os cantinhos Pra poder sair e ficar tudo certinho Agora eu vou juntar a parte da frente com a parte das costas A gente junta então as laterais e os ombros Eu vou embutir a parte da frente junto com a parte das costas Mas antes eu vou descosturar ali no finalzinho da cava Porque aí dá pra eu poder virar pra poder fazer isso Pra eu embutir eu vou deixar a parte da frente ali entre as duas partes do direito do tecido das costas E mais fácil ver no vídeo que eu tô fazendo Depois de alfinetar tudo é só passar uma costura E quando a gente desvirar ele já vai tá certinho Pra minha saia eu vou franzir ela Eu passei então uma costura no ponto mais largo da minha máquina E aí depois sem fazer o retrocesso E depois que eu fiz isso Eu puxo uma dessas linhas E vou puxando até ele franzindo E depois vou distribuindo esse franzido Pra ele poder ficar igual Depois de estar do tamanho certinho ali da minha Da parte de cima Eu vou dar um nozinho dos dois lados Pra poder prender pra não ficar saindo E vou distribuir certinho o franzido Aí é só alfinetar e costurar E depois fazer o acabamento No meu caso eu vou fazer o zigue-zague Mas se você tiver um overlock Você pode fazer com overlock Nessa hora é melhor você pedir a ajuda de alguém Pra poder alfinetar o vestido em você Pra você ver se tem alguma coisa Se tá muito grande e tal Que aí você já pode cortar antes de você colocar o zíper Aí agora então eu vou pregar o meu zíper Eu tô pregando o zíper comum Então eu coloco um pé da máquina de pregar zíper E eu pretendo fazer mais pra frente Um vídeo direitinho ensinando pra vocês a prender o zíper Mas aí é só você colocar E voltar no comecinho E depois costurar bem rente ali ao ferrinho do zíper Como eu falei eu deixei tecido a mais né Pensando que eu ia usar Mas aí eu não precisei Então eu costurei um em cima do outro Pra poder ficar certinho na parte de cima E como eu não tirei um centímetro ali na parte da frente Ficou folgando demais Ficou sobrando muito tecido Então eu fiz uma prega Pra poder ajustar Pra poder ficar mais bonito Mas se vocês tirarem não vai sobrar E não vai precisar fazer isso tá E depois de pronto O vestido ficou assim Bom gente Então ficou assim meu vestido Depois que eu arrumei Ele ficou certinho E aí eu acho muito fofo esse modelo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de visitar o canal das meninas Pra ver também o vídeo delas E se você gostou desse vídeo Não esquece de clicar em gostei E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aqui E eu vejo vocês no próximo vídeo Um beijo e tchau Olá amigos criadores Aqui é a Lana Santos Vlogger E hoje irei me inspirar Nesta blusa aqui Irei fazer neste tecido aqui Que é um tecido cetim com lycra Então venha conferir comigo A modelagem e a confecção Espero vocês lá no meu canal E no meu blog www.lananasantosblogger.com Ou revoar Beijos e beijados Até mais Olá pessoal Querem fazer um look Inspirado na diva miocê? É só acessar o link abaixo deste vídeo Para ver o tutorial completo Meu nome é Janaína Poferro E meu blog é o Cinderelas Glamourosas Beijos Espero vocês Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma